Feliz Que deseamos todos Cumpleaños Feliz Outra vez Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que deseamos Todos Cumpleaños Inglês Birthday To You Happy Birthday To You Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday To You Tagalog Maligay Yan lang alam niya Maligay 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 Badi Lucano Solo, Solista, Lucano Intro Dentro Tata 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 Venga Tata Tata East końca Tata Obrigado.